Ordinária da 18ª Legislatura, solicita aos deputados e deputadas que registrem sua presença nos postos de habilitação. A presidência informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião dessa comissão nessa sessão legislativa. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Oficio de senhora Paula Maria Nasser Cury, subsecretária de Assessoria Tecno-Legislativa da Secretaria de Estado da Casa Civil e de Relações Institucionais, prestando informações relativas aos requerimentos 4.770, 2016, 8.576, 8.577, 8.578, 8.578, 8.580, 8.581, 8.582, 8.583, 8.584, 8.588, 2017, 12.01, 2018, 6.047, 2016, 8.231, 2017, 20.01, 2018, 9.667, 2017, 3.02, 2018, 6.158, 2016, 8.058, 2018, 9.553, 9.578, 9.582, 9.585, 2017, 9.02, 2018, 6.818, 9.602, 9.626, 2017, 10.02, 2018 e 8.579, 2017, 30.02, 2017. O ofício da senhora Adriana Branco Serqueira, secretária municipal de Assuntos Institucionais Municipal e Social da Prefeitura Municipal do Belo Horizonte, prestando informações relativas ao requerimento 8.236, 2017, 16.02, 2017 e 9.567, 2017, 8.02, 2018. O ofício da senhora Rosilene Cristina Rocha, secretária e secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social, prestando informações relativas ao requerimento 9.519, 2017, 27.01, 2018. O ofício da senhora Luísa Moreira Arantes, presidente da Rede Minas, prestando informação relativa ao requerimento 9.524, 2017, 10.02, 2018. O ofício da senhora Yukari Miata, diretora de Polícia Civil de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento 9.540, 2017, 12.02, 2018. O ofício da senhora Frederico Delfino, diretor do senhor Frederico Delfino, diretor de Operação Sul da Companhia de Saneamento de Minas Gerais, prestando informação relativa ao requerimento 9.626, 9.637, 2017, 13.02, 2018. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento da discussão e a votação da proposição da comissão sobre a mesa e os requerimentos. Requerimento da autoria da deputada Rosângela Reis. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Passação Popular, deputado Guedes Subcefe, requer do acelerismo nos termos regimentais do artigo 100, parágrafo 5, do regimento interno, que seja realizada a audiência pública da Comissão de Passação Popular, para debater a situação da regularização fundiária no Estado. Em votação, requerimentos, deputados, que aprova permaneçam como estão. Aprovado. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Passação Popular, deputado Guedes, Subcefe, requer do acelerismo nos termos do artigo 100, parágrafo 5, do regimento interno, que seja realizada a audiência pública da Comissão de Passação Popular, para debater as emendas orçamentais de 2016 e 2017, destinadas para as políticas de igualdade. Deputada Marília Campos, deputados, que aprova permaneçam como estão. Aprovado. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Passação Popular, deputado Guedes, Subcefe, requer do acelerismo nos termos regimentais do artigo 100, parágrafo 5, do regimento interno, que seja realizada a audiência pública da Comissão de Passação Popular, para debater as emendas apresentadas no orçamento de 2017 e 2018, sobre as políticas de igualdade. Em votação, os deputados, que aprova permaneçam como estão aprovados. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Passação Popular, deputado Guedes, Subcefe, requer do acelerismo nos termos regimentais, que seja realizada a audiência pública da Comissão de Passação Popular, para debater a situação dos processos seletivos do concurso público de professores e professoras do corpo decente, designado nas unidades da Universidade Estadual de Minas Gerais. Em votação, os deputados, que aprova permaneçam como estão aprovados. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Passação Popular, deputado Guedes, Subcefe, requer do acelerismo nos termos regimentais, que seja realizada a audiência pública da Comissão de Passação Popular, para debater o PL 8.803 de 2017, que institui a Polícia Estadual de Prevenção Social à Criminalidade. Em votação, os deputados, que aprova permaneçam como estão aprovados. Requerimento de autoria do deputado André Quintão. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Passação Popular, deputado Guedes, e requer do acelerismo nos termos regimentais, que seja realizado o debate público da Comissão de Passação Popular, sobre os 15 anos do Parlamento Jovem, que deverá ser celebrado e avaliado em 2018. Votação e requerimentos, deputados, que aprova permaneçam como estão aprovados. Passa a presidência para o deputado Vaino Nogueira, para leitura e requerimento de minha autoria. Requerimento de autoria do deputado Dr. Jean Freire, deputado que se subscreve, nos termos do artigo 295, regimento interno, a realização do ciclo de debate da Comissão de Participação Popular, para discutir propósito de apoio no setor de pesca do Estado e questões relacionadas com essa cadeia produtiva. Em votação e requerimentos, o deputado que aprova permaneçam como está aprovado. Requerimento do deputado Jean Freire, deputado que se subscreve, é que a vossa lenda no artigo, nos termos do artigo 100, inciso que no regimento interno seja realizada a audiência pública da Comissão de Participação Popular, para que seja realizada a audiência pública no dia 18 de novembro de 2018, dia nacional do enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes, para debater esse tema. Em votação e requerimentos, o deputado diz que aprova permaneçam como se encontra. Aprovado. Retorna a presidência, deputado Jean Freire. Obrigado, deputado Cumprido Itoair. Indago aos deputados se alguma matéria ser apresentada nessa fase. Cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares. Muito obrigado, deputado Antônio Jorge, ao deputado Itoair. Dos convidados, convoco os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Legenda Adriana Zanotto